Montesquieu, quando ele fala da tripartição de poderes no Estado, ele deixa claro que a democracia representativa, um Estado onde o povo se faz representar, o faz representar por duas razões. Primeiro, porque sendo grande o Estado e numeroso o número de cidadãos. Primeiro, segundo, porque os cidadãos talvez não saibam legislar e não conheçam dos assuntos que seriam melhor tratados por pessoas que melhor os conhecem, o cidadão se faz representar. Responsabilidade, consciência e respeitar a vontade popular são missões do parlamentar. As cenas que o Brasil assistiu ontem na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília foi, para dizer o mínimo, um show de horrores. Um espetáculo de desprezo à democracia, um espetáculo de desprezo à população brasileira. E o que é pior, nela cometeu-se um crime, o crime de racismo, o crime de racismo por homofobia. Durante a fala do deputado Nicolas Ferreira, um dos parlamentares presentes o chamou repetidas vezes de chupeta e chupetinha. Atribuindo a ele, que não é homossexual, uma característica que esse parlamentar considerava ofensiva para desmerecer o colega da oposição. O presidente da sessão, que é responsável pela ordem, pelo decoro e pela alianesa dos trabalhos, o deputado Rui Falcão, nada fez. Mas, ele apenas se restringiu a silenciar, sorrir com o canto de boca e continuar aquela sessão, que foi uma farsa que acabou em tragédia. O mais incrível de tudo isso é que, cometido um crime sem a imunidade parlamentar, porque as palavras ofensivas foram ditas fora da ordem de fala e, dissociadas da atividade parlamentar, do objetivo daquela sessão, foram pronunciadas somente para ofender um opositor. Rui Falcão deveria ter parado a sessão diante de um crime, mas não o fez. Em nota de repúdio, repudiou apenas aqueles que atribuíram a ele a fala criminosa, mas não repudiou o crime. Bem, ontem, terça-feira, um dia depois de uma professora de 71 anos ter sido assassinada por um aluno que ela repreendeu por falas racistas na sala de aula. Os nossos parlamentares têm muito a aprender com a professora que se foi, porque eles deveriam voltar para os bancos escolares. Boa tarde, eu sou Tiago Pavinato e começa agora o Linha de Frente desta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Hoje, nossos convidados são Deise Tiocare, Fernando Capês, Diego Tavares e Juliana Fratini. Nós seremos a sua companhia até às 16 horas. Ontem, como eu já disse aqui nesta introdução, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas a sessão ficou marcada pelo ataque sofrido por Nicolas Ferreira, que foi chamado de chupetinha. Vamos acompanhar. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para a minha pergunta, Para o meu tempo, por gentileza, presidente. Fala não, ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Aí ela fala não. Deixa... Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais espetinha. Peraí, presidente. Ah, eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado, deputado. Presidente, só uma questão, que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então, todo mundo aqui é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justos. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. Em princípio, o xingamento foi atribuído ao deputado petista Rui Falcão, presidente da CCJ, que se defendeu nas redes. Abro aspas. Deputado informa que, ao passar a palavra ao parlamentar, desligou o seu microfone. Na ocasião, vazou um áudio com expressão homofóbica, ele reconhece, contra o deputado Nicolas, o que culminou em interrupções por parte da mesa. Falcão afirma que não se sabe ainda quem foi o autor da manifestação contra Ferreira. Fecha aspas. Como se o autor, que foi o deputado André Janones, que já tinha dito isso diversas vezes, antes de ele ter armado essa cilada para o Rui Falcão. Ele aproveitou um momento que Rui Falcão estava no microfone e fez com que parecesse o deputado Rui Falcão, que, repito, continua não tendo razão, porque ele deveria ter interrompido se ele mesmo reconheceu que isso foi uma fala homofóbica, e fala homofóbica é crime. Nicolas também usou o Twitter para isentar Rui Falcão e acusou o André Janones, do Avante, aspas. O Janones vai deixar na conta do Rui Falcão, vai deixar mesmo na conta do Rui Falcão as ofensas? Não é homem nem para assumir o que diz e ainda joga o companheiro para as cobras. Por mais que as imagens mostrem uma sincronia entre a fala e a gesticulação de Rui Falcão, seu microfone estava desligado e as ofensas foram proferidas pelo deputado, que iria me triturar nas urnas, mais conhecido como Janones. Já estou tomando providências junto ao PL. Fecho aspas. Nicolas postou um vídeo de Janones que o ofendia na CCJ. Vamos conferir. Na sessão de hoje da CCJ, Janones admitiu ter chamado o Nicolas de chupetinha e negou o teor homofóbico. Quem usou essa expressão fui eu. Eu continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa puderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Nula de nove dedos. Os senhores bolsonaristas disseram que a liberdade de expressão não tem limite. Se ela não tem limite para vocês, não tem para mim também. Fecho aspas. Bom, antes de entrar no próximo personagem dessa história, que até esse momento a gente recapitulou tudo o que aconteceu, veja, ele, Janones, cabe lembrar, ele produziu, ele é acusado de produzir pelo Nicolas Ferreira, o vídeo falso da campanha em que um ator parecido com o Nicolas Ferreira fazia sexo oral e divulgou esse material. Segundo o Nicolas Ferreira, o próprio Janones seguia esse ator pornô nas suas redes sociais, depois deixou de seguir e diz ainda Nicolas Ferreira que esse ator foi escolhido a dedo pelo próprio Janones. Bom, começo aqui com o Fernando Capês, grande professor, sempre professor Fernando Capês, que eu conheço desde que eu era estudante, mas eu conhecia só pelo livro. Agora eu tenho a honra de me sentar com ele pessoalmente. Primeiro lugar, uma boa tarde a você, Tiago Pavinato, ao Diego, à Deise, à Juliana, a todos aqueles que nos ouvem. Tenho a honra, antes de iniciar minha fala, que será dura, de passar a você, presentear a você, que é um grande jurista, tem doutorado, e eu quero fazer uma dedicatória, porque eu quero fazer isso ao vivo, que sou seu admirador. Muito obrigado. Ao jurista e apresentador Tiago Pavinato, amigo de grande talento e versatilidade, um abraço. Esse é o volume 2 da nossa obra, que está aqui, isto. Muito obrigado, Capês. E aqui, eu já quero passar direto para o assunto. E nessa obra, tem um dos crimes que eu analiso, que acho que o nosso querido amigo Nicolas, já passando para mim a câmera mesmo, vai ter que usar. E se ele não usar, ele vai ser refém dessa corja, desse tipo Janones, até o final do mandato dele. Nicolas, não deixe colar em você esse tipo de apelido, não deixe colar em você esse tipo de deboche, isso é para diminuir o seu valor, isso é para colocar em você uma marca negativa logo no início da sua carreira política. Isso é uma técnica fascista. e você deve se dirigir e fazer uma representação ao Supremo Tribunal Federal contra este deputado. E está aqui, no artigo 147, letrado, o Código Penal, o crime de stalking, de perseguição. E é disso que nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, você deve protestar, isso é uma molecagem. Eu trabalhei com o Rui Falcão, fui presidente da Assembleia, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, trabalhei com o Rui Falcão. O Rui Falcão não faria uma molecagem como essa, isso é molecagem de baixo nível, de pessoa que não tem nível para estar no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. E o que é mais grave ainda, esse tipo de cafajestice, cafajestada, que foi praticada, tira completamente o foco da visita do ministro da Justiça e Segurança Pública à Comissão de Constituição e Justiça, onde vocês deveriam ter perguntado, estavam preparados para perguntar por que ele foi à favela da Maré naquela organização não governamental logo após os incidentes ocorridos com as organizações criminosas, Sindicato do Crime e PCC, que espalharam o terror por todo o estado do Rio Grande do Norte. Quando você vai numa organização como essa, se você vai entrar sem acordo com o crime organizado, sem autorização de quem controla a região daquelas pessoas miseráveis, que são sujeitas, infelizmente, vítimas, trabalhadoras honestas e vítimas dessas organizações de traficantes, você só entra trocando tiro, como a gente vê sempre no noticiário. E a gente vai falar disso, porque ele não respondeu à pergunta do Nicolas, que foi a pergunta mais importante. É essa questão que tem que ser voltada. Então, Nicolas, não deixe, não perca o foco. represente contra este deputado que fez esta molecagem, Câmara dos Deputados, não é lugar de moleque, represente no Supremo Tribunal Federal, faça uma visita à Procuradoria Geral da República, mas ao mesmo tempo insista na reconvocação, porque não ficou claro que tipo de conversa foi tida naquela organização no governamental e que tipo de sinal o governo está emitindo no sentido de combate e repressão a essas organizações. Doutor Diego, além do estoque, muito obrigado, Capês. Obrigado mesmo. Esta é a última edição. Dois mil e vinte e três. Muito obrigado. Lelei com gosto. Também é crime de injúria. Sem dúvida alguma, boa tarde, Pavinato, boa tarde, meus colegas aqui da mesa e a nossa audiência da Jovem Pan. Pavinato, antes mesmo de falar desses crimes, eu quero também, tal como o professor Capês, que te homenageou com essa obra maravilhosa, te render as homenagens pelo teu discurso ontem nos Pingos nos Is. Foi um discurso que emocionou a mim, tenho certeza que emocionou todo o Brasil. E se de um lado eu fiquei emocionado, de outro eu fiquei também muito feliz. Já que você tocou no assunto, eu me excedi nesse discurso. E eu já falei por que eu me excedi. Porque eu passei a vida inteira, não é? sexualidade que você nem exercitava. Mas quando a gente é criança, a gente tem, a gente não percebe as coisas. Então, eu ouvia muito disso, Sarita Vitti, que era o personagem de uma crossdresser, que tinha na novela Explode o Coração, Floriano Peixoto fazia, e coisas que... Eu nem quero repetir. E aquilo me fez um mal, não é? Eu falei no Twitter, o Machado de Assis, ele fala muito sabiamente que o menino é pai do homem. E o menino, Thiago, ele sofreu tanto com isso, que... Quando o homem pavinato ouviu esse xingamento na Câmara, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, cadê a Justiça? Como ministro da Justiça junto, eu fui tomado de uma ira. E eu considero... As minhas palavras, que foram realmente duras e fora do tom, elas, para mim, elas foram uma legítima defesa verbal, de um ataque verbal que repercutiu em mim toda a dor que eu já senti na minha vida quando eu era criança. Hoje eu não sinto mais. E era isso que eu queria explicar. Desculpa te interromper. Imagina, mas de todo modo, ficam aqui as minhas homenagens pelo teu brilhante discurso, que, na minha opinião, não merece qualquer emenda, qualquer justificativa, até diante de tudo que você nos trouxe aqui hoje. A respeito desse episódio, eu estou achando muito engraçado, pessoal, como esse governo está sendo o governo do karma instantâneo. As coisas acontecem e poucos dias, poucas semanas depois, acontece alguma coisa que faz o governo morder a língua. Começou lá no 8 de janeiro. Tivemos lá os atos de vandalismo no 8 de janeiro, logo em seguida os atos de vandalismo do MST, que foram tratados de forma totalmente diferente. Haja vista que o governador do Distrito Federal foi afastado, os governadores da Bahia e a governadora do Rio Grande do Norte não foram. Tivemos o próprio ministro Flávio Dino, como foi dito aqui pelo meu sempre professor Capês, entrou no complexo da Maré totalmente desprotegido. Ele é alto, um alvo muito fácil. Então, entrou no complexo da Maré sem qualquer proteção. e, mas pra visitar o Rio Grande do Norte, foi lá com um exército de seguranças, com toda a proteção que cabia, de repente, porque a facção Comando Rio Grande do Norte é uma facção rival do Comando Vermelho. E agora nós temos esse episódio lamentável na Câmara dos Deputados, logo, algumas semanas após, o famigerado discurso de peruca do deputado Nicolás Ferreira, em que houve uma histeria generalizada da esquerda, dizendo que o deputado foi homofóbico, que o deputado foi transfóbico, e todos os fóbicos aí que a esquerda sempre coloca nos rivais, nos seus adversários políticos. Se o deputado Nicolás foi homofóbico, eu me apego agora à coerência. Como que pode, agora, depois dessa histeria que teve em torno desse discurso, o PT proteger a figura do André Janones, que foi claramente, e agora, diante do que foi narrado aqui pelo Pavinato, que foi, é real, confesso, ele confessou que praticou esse ato, confessou que foi de fato homofóbico. Cadê a coerência do PT? Cadê a coerência dessa militância de esquerda? É a criação da homofobia do bem. Exato. É tudo do bem, né, Juliana Frattini? É o invasor do bem, é o crime do bem, é a homofobia do bem. A gente não pode, a gente está banalizando o mal. Quando a gente diz que tem um mal que é do bem, isso significa banalizar o mal. Perfeito. Isso foi magistralmente discorrido sobre isso no livro Eichmann em Jerusalém pela filósofa Anna Arendt, que é uma fugitiva do nazismo. E ela explica o fenômeno do nazismo arraigado em todo um país por conta da banalização do mal. E quando a gente fala, ah, esse crime é contra a democracia, o outro crime é o que? É democrático? Que é menos grave? Não, crime é crime. Não tem homofobia do bem, não tem crime do bem, não tem corrupção do bem, crime é mal e mal é sempre mal. E quando nós banalizamos o mal, nós caímos nessa esparrela e podemos nos preparar para viver numa sociedade totalitária. Que horas? Quando é que o PT e todo mundo que apoia essa causa, que diz que o amor venceu, vai deixar cair essa máscara de hipocrisia e perceber o perigo que agora sim é com esse pretenso amor que nós estamos caminhando para o fascismo. Concordo, boa tarde a todos. Boa tarde, Ju. E boa tarde a todos de casa também. Esse é um assunto extremamente importante para a gente tratar porque de fato nós estamos lidando com personalidades que se dizem de esquerda que se dizem lutar por causa de esquerda mas que agem de uma maneira totalmente autoritária e sim fascista. Utilizando até aqui uma nomenclatura que a jornalista Madalene Lasco escreveu que eu achei bastante interessante que é o fascismo zen que é o fascismo que se que diz que não é fascismo né? É como se a pessoa ela se colocasse ou quisesse se ligar à esquerda no sentido de se colocar moralmente superior por uma questão de defesa da justiça social e ela com isso se sinta autorizada a atacar membros às vezes do mesmo grupo ou do grupo e se justificar e se colocar como moralmente superior por tentar se colar à esquerda isso está errado nós estamos passando por um problema sério de identitarismo que provoca cancelamento provoca perseguições stalker como mencionou o Fernando Capês aqui agora bullying e não vou tratar só apenas do que houve em relação a professora aqui em São Paulo que já é um caso assim absurdo nós atualmente estamos passando por uma situação de perseguição de uma professora Elcimara Telles que é professora da UFMG cientista política perseguida essa é a palavra perseguida e ameaçada de morte inclusive por alunos regressos adivinha de onde gente que aí é a coisa mais surpreendente do curso de ciências sociais e até o presente momento a universidade UFMG não fez nada então dentro das universidades a gente tem problemas de que querem implantar de fato a ideia de todos como se isso fosse ciência isso não é ciência adotada erroneamente pelo governo como se fosse parte do linguajar culto a gente já discutiu inúmeras vezes que a língua muda mas isso está absolutamente incorreto a ideia de mulheres que menstruam que deu toda essa complicação que já foi colocada aqui em relação a fala do Nicolas o que é isso no meu entendimento o Nicolas ele se portou de uma maneira talvez inadequada ao colocar a peruca na fala dele não houve nada sobre homofobia nada ele estava defendendo no dia 8 de março o dia internacional da mulher o que a posição e não ofendeu ninguém e eu vou dizer eu já vou concluir porque que isso é grave foi atacado xingado por isso considerado transfóbico sendo quando não é então no dia internacional das mulheres mulheres cis que lutaram pela luta pelo feminismo pelas causas feministas em todas essas décadas esses séculos as mulheres inclusive contribuíram lá décadas atrás séculos atrás com o fim da escravatura e agora elas precisam ser apagadas por uma questão de identitarismo e foi o mesmo questionamento que a professora de ciência política Elcimar Ateles fez para ser perseguida pelos alunos egressos das ciências sociais da UFMG e eles recebem recursos lá do centro acadêmico não sei de que vias eu não sei como dá para falar que essa gente de esquerda e aliás eu trouxe um presente também agora já falei tudo pronto ó pra vocês ver posso? me dá aqui me dá aqui tá então você mostra tava embrulhado né vamos contar que tava embrulhado vamos ver é óbvio que eu vou usar é óbvio que eu vou usar muito obrigado o armário tem poeira e eu tenho rindo o pior que é verdade o pior que é verdade e aí eu posso falar por que essa camiseta é importante também oportuna porque quem desenvolve eu tô me sentindo achuxa então sabe quem que desenvolve é um núcleo um grupo de mulheres feministas você acha que mulher cis mulher feminista que defende causa feminista está contra a população LGBTQI mais que não quer entender que mulher pode ser mulher em qualquer circunstância mas fazer o apagamento o Nicolas passar pelo que ele passou com o pedido de cassação isso é uma coisa assim totalmente fora da realidade é uma prática fascista é fascista o jovem o jovem que realmente ele acabou exagerando na brincadeira e teve uma ideia infeliz quem é que não erra só que eles estão pegando esse erro dele e de forma fascista estão querendo quem mais esse moço tem uma carreira acidente é a velha história é como a mulher que é estuprada e chega e a outra essa é a prática mais vergonha do direito penal fala assim ah mas ela é prostituta não é porque ela é prostituta que ela não pode ser violentada e é isso que a esquerda está fazendo eles estão olhando para alguém que eles julgam prostituta e fala essa você pode estuprar é o maior erro que alguém é a pior defesa coisa mais podre agora Deise deixa eu te falar uma coisa ontem porque eu tomei eu fiquei realmente abalado com isso é a reação da militância teve a militância que diz que eu sou um gay a serviço do fascismo não é e aí eles me falam o seguinte é agora você fica bravo mas quando o Nicolás pôs a peruca você não ficou é aí que eles passam vergonha porque eu fiz uma crítica muito dura ao Nicolás e na cara dele em rede nacional e hoje ainda falei para ele no pânico espero que você tenha aprendido que tem piadas que não se faz o bom de ser honesto é isso o bom da honestidade é isso ninguém te pega eu critico o que é direito não o que é direita ou esquerda então independe quem é a vítima o que me incomoda é o crime um crime foi cometido aí depois e tem a falsa a militância da falsa reprovação que eles reprovam a fala do Chupetinha não pelo conteúdo criminoso da fala mas em razão disso ter projetado o Nicolás Ferreira ou seja não é uma reprovação então a militância ela vai além de falar todes vai além e o que essa essa militância que é é o monopólio da violência eles querem ter o monopólio da violência caiu a máscara do amor dessa militância Deise? ah Pavinato mas isso já caiu faz muito tempo eu tá todo mundo aqui prestando homenagens e dando presença não precisa pelo amor de Deus pare tá bom eu vou entrar debaixo da mesa daqui a pouco eu pago o almoço eu quero falar uma coisa pras pessoas que estão acompanhando o programa hoje durante o período eleitoral eu conheci a Ju que eu já conhecia porque eu já tinha lido os livros dela e tudo que ela organizava ela tá com o livro aqui Princesa de Maquiavel que é maravilhoso e a Ju é uma das cientistas políticas desse nosso meio ela falou da Mara Telles que eu também tive o prazer de conhecer num congresso mas a Ju é uma das cientistas políticas mais honestas e mais carinhosas que a gente tem então pra mim é um prazer estar contigo aqui na mesa porque eu tenho uma admiração enorme por ti a Carol Curimbaba e eu a gente sempre falava das mesas que tu participava então as pessoas que acompanham linha de frente essa guria é uma das melhores cientistas políticas que a gente tem é um prazer estar aqui contigo eu gosto muito do teu trabalho mas falando do Nicolas eu acho que a gente falou sobre isso no último linha de frente que eu participei em relação ao Sérgio Moro o PT lida muito bem com essa coisa de ser vítima de quando as elites estão contra o PT estão contra o Lula querem acabar com a esquerda e agora eu tenho muitas críticas em relação ao Nicolas acho que quando ele colocou a peruca na tribuna não precisava mas eu vi e revi aquele discurso dele eu não vi transfobia eu vi uma molecagem ali que não pode se repetir em relação ao que aconteceu ontem e o Nicolas tem uma política de enfrentamento então é normal que às vezes essas coisas voltem mas em relação ao que aconteceu ontem e aí eu estava ouvindo ele falar ali que isso parecia um circo mas o congresso tem se transformado num circo e o que a esquerda tem feito nesse momento é usar uma prerrogativa de que como o último governo ele ficou taxado por temas e por expressões como fascista genocida que eu acho que perde todo o sentido da palavra e perde o significado da palavra quando a gente usa assim coloquialmente então agora tudo que a direita faz ou como a direita se manifesta é fascista é exagerado não tem proporção o que aconteceu ontem na CCJ é uma política de espetáculo mesmo onde o que é bom aparece o que aparece é bom que acaba tirando todo o foco do que é necessário então deviam estar discutindo a presença do Dino deviam estar discutindo o arcabouço fiscal que se continuar desse jeito vai sair uma porcaria deviam estar discutindo essa insistência do Lula em voltar com o PAC que vai trazer uma inflação de volta porque ele não sabe lidar com o PAC a última vez que o PAC surgiu no Brasil no segundo governo dele a gente teve metade das obras que não foram concluídas e ainda deixou a Dilma de herança deixou a Dilma então a gente acaba se perdendo nessa política de enfrentamento e aí a esquerda vem falar em liberdade de expressão vai chupetinha não é liberdade de expressão é incitar a violência contra um parlamentar a gente já falou outras vezes aqui eu quero repetir isso pra todo mundo que tá naquele circo daquele congresso lá quando tu luta contra monstros tu tem que tomar cuidado pra não virar um monstro também porque quando tu olha pro abismo o abismo olha de volta pra ti então tá na hora de recuar fazer o que realmente interessa tirar os palhaços do circo porque desse jeito não dá e sabe que palhaço entrou nesse picadeiro pois é ele mesmo que sai da banheira de Nutella e veio tomar parte nessa dança horrorosa o influenciador Felipe Neto que recentemente foi nomeado por Lula pra entregar entregar é ótimo né integrar um grupo de trabalho contra o discurso de ódio nossa e sabe o que ele falou na rede social o Brasil inteiro vê o seguinte pro mundo inteiro vê aliás com quase 17 milhões de seguidores isso é um isso é um propagador de ódio 17 milhões de seguidores e o alcance então ele chega ao Brasil inteiro tudo que Nicolás Ferreira aposta chega ao Brasil inteiro ele disse o seguinte aspas ver o Brasil inteiro chamando este moleque de chupetinha é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida fecha aspas hashtag aqui pra você ó Felipe Neto dá um close por favor aqui pra você ó somos todos chupetinha querido e posso fazer um comentário pode eu vou passar pra vocês todos já foram eu vou passar pra vocês todos acontece o seguinte agora são 14 horas e 32 minutos acontece o seguinte também ele aí eu critiquei eu falei você acha o máximo porque talvez você nunca tenha passado preconceito na sua vida né ou porque você é psicopata né que você não tem empatia porque isso dói por uma pessoa que sofreu com isso e apanhou por isso quando criança isso dói aí ele muito bravamente viriu né me bloqueou né aí eu peguei outra conta do twitter fui ver o que ele tava postando ele tá se gabando desde ontem de ter inventado o apelido chupetinha ai e aí eu pergunto que bonitinho por que que o twitter dele ainda tá no ar opa por que que o twitter dele ainda está no ar discurso de ódio como é que a unesco convida este tarado mental pra falar sobre discurso de ódio como é que o presidente lula não reage e não desconvida esse moleque pra essa comissão porque tudo que aconteceu o silêncio do planalto especialmente de lula pra desconvidá-lo da comissão é passar recibo que essa regulação das redes sociais é uma forma de exercício do monopólio da violência pra criminalizar a direita agora o STF tá comendo bola a cabeça por que que o twitter dele não está bloqueado é isso que eu quero saber ou no inquérito das fake news é isso que eu quero saber porque se o twitter dele não for bloqueado tem que desbloquear todos os outros todos os outros senão isso aqui não é uma democracia Nicolas está com você você tem que provocar agora o supremo tribunal federal incluir o o twitter que ele está o twitter ele tá em todas todas as redes dele no inquérito das fake news porque divulgar que você é um chupetinha ele está incitando o direito de ódio está estigmatizando você está colocando uma marca e você está divulgando algo falso é uma notícia falsa porque você é um jovem de talento deputado mais bem votado do país com futuro enorme pela frente com discurso lógico coerente e essa esquerda fascista essa parte da esquerda não estou me referindo a toda a esquerda mas essa parte da esquerda extremista despreparada fascista agressiva que usa as redes sociais para destruir pessoas ela tem que ser responsabilizada ou não existe poder judiciário no nosso país ou não existe poder judiciário eu vou você tem o direito está ao seu lado eu quero aqui é muito importante que se faça isso porque eu vou ler para você o crime e você tem que ir até o Supremo Tribunal Federal você tem que se defender você não pode ficar na defensiva está aqui achou já achei já achei pronto 147 147 está aqui vou ler agora vou ler agora 147 você está me enganando bom está aqui achei achou atenção Nicolas olha o que você está sofrendo não permita que uma única ofensa que um único post que uma única curtida fique impune você vai a delegacia de polícia você entra com inquérito policial não permita que um único deixe de se retratar porque na frente do juiz eles tremem e se retratam são valentes no anonimato das redes sociais perseguir alguém note que vão tentar fazer isso com você perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio ameaçando de forma psicológica não só física ameaçando de forma psicológica restringindo a capacidade de locomoção de qualquer forma ou invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade então você tem isso é um crime além disso como o Diego lembrou bem você também impavinato é um crime de injúria você tem que responsabilizá-los criminalmente e civilmente não leve só para o terreno do debate político senão você não vai vencer eles são muito bem organizados estruturados e acobertados vá ao Supremo Tribunal Federal e inclua Felipe Neto no inquérito das fake news